Salve, salve rapaziada, Johnny MC Peguem a visão do andamento Sabe o som aqui no canal do Raikaze? Raikaze Fit, MC Lan e Ojuara, tá ligado? E o nome do som é Não vou morrer de ficar rico Videoclipe oficial E eu quero ver como é que tá o bagulho Raikaze mais Lan Lan tá rapper pra caralho Vamos ver como é que ficou esse bagulho mesmo Fé Não vou morrer de ficar rico Não vou morrer de ficar rico Não vou morrer de ficar rico Não vou morrer Cresci pelos bancos e ruas Fiquei pelo difícil de derrubar O filho não foge da luta Não tem lixo e não perde a conduta O simão de quebrada, mocha, véi Cada um pilotando a sua nave É o senhor que penso, posso a frente A pensar que tem cem mil pra mim Tem cem mil pra você Malocação de veste Brincadeira, olha como se creste Nós sabemos, é o teste da vida Mas nem tudo da vida é um teste E não me deixe cair nas miragens Vão seus meus citar as passagens Mas pra fazer nós se livrar de pensamento Ruiz, cem mil pra você, cem mil pra mim E... manda aquele salve E... manda aquele salve E... manda aquele salve Negrau e negrau nos cartão da viela Três cigarros soltos vão em uma campela Se esconde trocado pra cobra Um pipo, um carretão de tudo Caralho, puxa de cria Caralho Milhões de salários, ficam os de medicos Querendo trabalho Milhões de otários, repito o senado Rica de compostas, fichera Milhões de cadeia E bolsa ao lotado Não vou morrer de ficar rico Não vou morrer de ficar rico Não vou morrer de ficar rico Caralho, gastou muito Não vou morrer de ficar rico Resumo da parte do legal Passei, por isso tudo Cê acha que eu vou morrer? Não vou morrer de ficar rico Não pode, pô Não vou morrer pobre Não vou morrer Não vou morrer de ficar rico Não vou morrer de ficar rico Diretamente na casa da buceita Capricônia Aquele que você é rico Aquele que você é rico A minha puta de descanso Disseram pra mim Sem nenhum escândalo De raio das espirade É igual a esse do que no banco Rússia Falei, quero o contrário Só decidirei, mas retornou sabedoria Me respondo É o chefe Que vence a noite Ou a noite Que vence o dia Passaram anos Passaram anos e anos Meus manos se lembraram O que eu vou viver Inspirando os planos Sobre a soberano Difícil que se acontecer Tão bom quando entraram Me acharam difícil Mandei se fuder Carregado, manterei sacado Com meu povo Ader no meu proceder Novo O plano era do colo E eu caminho a colo Gino, solo Veio do peiro, rolo Outro colo No cu de hipófilos Corpo e punga Sobre o mano No meu lugar Lenda só Tabela Minha inteira Pela Vem lá para o Romário Pepe tu chuta de trivela Big, big não dá valor Filhabilidade Portando boné da fubu Outro lado da city Fã de vinho Corintiano Muito pouco Febreu Tá policia Que tem melhor no Brasil Então vou tomar Papá Papá Quenta Caveira Lava Vida de tu Que terro Para não Assistir o score Dei o grupo Meu simbolou Seu gruto Meu estimul É o que Até aí Se ligou Seu grupo Rápido Desculpa Fui pobre Tou É o rap Com fontinha Preto Com branco Na curva São Paulo Brasil Fodendo Com sobreconceito Conceito De pampa Sem nem No pavio Com criança Bem desavisada Paga Quinto Deve Que o bonde É barril Sujeito Homem Na vara E a voz Que não Cala Da vassa É o clã Manda Aquele Salve 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 Manda Aquele Salve 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 Porra Tudo Que já Passei Só que Tudo Muito bom Muito bom Muito bom Ficou foda Música Rapaziada Rapaziada É Ficou foda O som Rapaziada Vejam o som Veja o que vocês acharam O Johnny MC Se inscreve no canal Tamo junto Tê!